Pô, 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 é um dia. Pô, pô, é um dia. Pé de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. Samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. Samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. Samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. Samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. Samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. Samba é de vida e não de morte. Samba é de vida. Samba é de vida e não de morte. Samba é de vida. O que é isso?